A iniciativa é da grande loja maçônica do estado de Rondônia, a Glomaron. Membros da entidade colaboraram na campanha da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, SES, em apoio às famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira. A entidade doou 16.800 litros de água e roupas. Já são cerca de 8 mil pessoas afetadas pela enchente nas regiões do Alto, Médio e Baixo Madeira. Eles dispararam essa campanha e a gente aderiu de imediato. A maçonaria é uma entidade que está sempre em busca de alguma forma minimizar o sofrimento da população, de alguma forma tornar feliz a humanidade. De acordo com a Defesa Civil, as doações serão levadas por embarcação para regiões do Baixo Madeira, entre elas o distrito de São Carlos, que tem cerca de 400 famílias. Dessas 400, 200 já foram atingidas diretamente pela cheia do Rio Madeira. Elas vão somar com a do município e terá o destino de distrito de São Carlos, prosperidade e terra caídas. Toda a comunidade do distrito de São Carlos, prosperidade e terra caídas. Lembrando que nós já entregamos essa ajuda humanitária também no distrito de Nazaré e comunidades e depois dessa demanda de atender o distrito de São Carlos, o próximo barco será para Calama e comunidades. Quem quiser contribuir pode ligar no número 199 ou enviar as doações aos pontos de coleta. Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, Quinta Delegacia de Polícia Civil, Comando-Geral da Polícia Militar, Porto Velho Shopping, entre outros. Eu gostaria de solicitar as pessoas nesse momento que queiram ajudar, que queiram colaborar, que procurem esses pontos. Tem o site na página do Corpo de Bombeiros, vocês podem acessar e verão os locais de coleta. É importante que nós nos ajudemos, que nós nos tornemos solidários nesse momento, para que nós não venhamos ter os mesmos problemas que sofremos em 2014. Logicamente que 2019 não é a mesma coisa que em 2014 e a água não chegou e nem vai chegar como em 2014. Mas ainda existem pessoas que precisam ser assistidas, porque elas retornaram aos mesmos locais que estavam em 2014. em 2014. Obrigado.